Na Chevrolet da Malouf e Cadillac também, tá bom? Mostrando o carro pra vocês de concessionária, esse aqui já é o SRXX4 3.6, Cadillac, ele tava a 33 pau, baixaram para 28 mil, tá bom? 2012, aqui já é, destaca esse aqui, esse aqui já tava a 45, baixaram pra 41, tá mal, cara, esse tipo de carro aqui, esse aqui é o XTS, e esses carros vêm também de leilão, tá bom? De leilão o pessoal chega aqui pra trocar o carro e compra novo, tá bom? E deixam usado aqui, esse aqui tá 30 mil, baixaram de 28 pra 30 mil dólares, 2012, tá bom? Aqui também tá, esse carrinho aqui tá 33 pau, 29 por esse daqui, SRX4, CTS4 também, 3.6, eu comprei um desse aqui no leilão, paguei, só que que ano que era? 2005? Acho que era 2005, eu paguei 500 dólares, nem, não me lembro, cara. Vários carros, ó, esse Maluf aqui, não sei se você se lembra dos anos 80, 70 eu acho também, era alguém do governo aí no Brasil, não sei se era o deputado, não sei o que que ele era, tá bom? Mas o cara tem essa concessionária aqui, Maluf, tá vendo o nome lá? Do outro lado da rua também, aqui é só Chevrolet e Cadillac, Do outro lado da rua, é Buick e GMC, Daí lá pra baixo, lá ele tem outro, que é só da Ford, tá bom? Então o cara tem três concessionárias aqui, cara. Ah, aqui tá um Corvette, Preços aqui, 40 mil dólares, 2010, Com garantia, você viu? Quando eles colocam aqui, as is, sem garantia. Esse aqui tem garantia, Dealer will pay, não tá falando aqui, Tanto, não tá, não fala nada. 40 mil dólares, 2010, Aqui tá o vibe, Da Ponyac, Baratinho, cara, isso é isso, Sete pau, com garantia, Tá bom? 24 mil milhas, ou 90 dias, Mas não fala, não fala, Eu tô suposto falar ali, 100% e 100% de partes, Total, Baratinho, sete pau, Quero, mais ou menos, É isso aí, Passar pela frente aqui, Vamos ver, aqui tá o Cruze, Da Chevrolet, 15 mil dólares, Com garantia também, 15 mil dólares, Todos esses preços aqui, São negociáveis, Tá bom? 35 mil dólares, Baixaram para, 33, Esse aqui é o Silverado, 2012, O meu é o 2013, Tem mais Silverado aqui também, 2012, Por, 30 mil dólares, Tá meio caro isso aqui, Cara, O que será? É o Z71, Aqui tá o Titan, Da Nissan, 27 mil, 2012, É meio caro, Mas não se esqueçam, É concessionária, Caríssimo, Tá bom? Espero que vocês possam me escutar bem aí, Pessoal, Eu aumentei o volume ao máximo, Nessa minha câmera aqui, 20 mil dólares aqui, Esse daqui é o Equinox, Eu acho, Vamos ver, Equinox, LT, Aqui tá um Malibu, 13 mil dólares, 2010, Aqui tá um 2014, Por, 14 mil dólares, Já é o Hyundai, Sonata, Deve ser, Não, Elantra, Empala aqui, 2009, Com 8 mil dólares, 8 mil dólares, 2009, Empala, Em garantia, 3.5 litros, V6, Aqui tá o outro Chevrolet, 2013, Por 14 mil, É o Cruze, Legal, Aqui tem outro Cruze, 2016, Por 21, Que diferença, 3 anos, 4 mil, 14 mil, E 22 mil, Aqui, Aqui, Tem um GMC, Legalzinho, Por 20 mil, Só que, Do ano, 2011, GMC, Terrain, All Wheel Drive, O pneu não tá muito bom não, Da frente sim, 20 mil dólares, 2011, É meio caro, Cara, Esses carros aí, Demonstrator, 2015, Sonic, Vale novo, 20 mil, 2015, Esse é o preço dele, Mais ou menos, Sonic, LT, 2013, Por 14 mil, Esse daqui, É o Cruze também, 2013, Por 12 mil dólares, Com garantia, Esse aqui já é o Chevy Volt, 2014, 21 mil dólares, 2014, 21 mil, 1.4 litros, 4 cilindros, Esse aqui, Não sei se tá pra venda, Esses carrinhos aqui, Tá assim, É o 2016, É o 2016 Sonic, Vale 18 mil, Tá bom? Ah não, Já com tudo incluído, Com, Com a câmera, De retrocesso e tudo, Já 20 mil dólares, Tá bom? 2016 Sonic, LT, Aqui é a mesma coisa, Mesma coisa ali também, Mesma coisa ali também, Ok, Antes de eu ir aqui, Esse carrinho acabou de sair pessoal, Esse daqui é o 2016 Trax, Vale 26 mil dólares, 2016 Trax, Não sei se tem esse carro no Brasil, Trax, LT, All Wheel Drive, Parece um Equinox, Mas um pouquinho mais pequeno, Carinho cara, 26 mil, Vem pra cá, Que eu vou mostrar um carrinho bacana, Pra vocês aqui, Que eu sei que vocês gostam, É o Camaro, Falou? Que tem, Vamos ver se, O ano dele, Ah cara, Tá enrolado o papel aqui, Não dá pra ver, Nem o preço, Nem nada, Cara, Esse aqui é o Camaro, E daqui tá um outro Camaro, Vermelhão, Bonito, Esse aqui é 2015, Está por, 34 mil dólares, Tá vendo? Quer dizer, Vale 29, Mas eles colocam um monte de coisa, Diferente, As luzes da frente, Já são do, Xenonite, Tudo mais e tal, Já modelo RS, Ele já aumenta o preço, 34 mil dólares, Muito bonito, É, não mudaram muito do carro, Né? Nos outros anos, Igual, Continuar por aqui, Olha lá, O Maluf, Tá bom? Estamos em North Brunswick, Ali já é a Rota 1, Que leva você pra, Pra Princeton, Vocês já escutaram, Da Universidade de Princeton, Fica daqui, Uns 20 minutos, Tá bom? E pra lá já fica Newark, Nova York, Fica tudo pra lá, Ok, Vamos continuar aqui, Nova York daqui, Manhattan, Fica umas, Uma meia hora, Aqui tá o Chevrolet Cruise, 3.880 milhas, Cara, Não colocaram o preço aí, 2016, Né? Novinho da Silva, Não colocaram o preço nele, Aqui está o outro Cruise, 20 mil dólares, 2016, Tá bom? 20 mil, Não tá mal pra um carrinho novinho, Cara, O vermelhinho já é mais bonito, Cara, Você viu? É simples, Esse aqui já é de couro, Mais bacana, Com o Chrome e tudo mais, Tá sem preço, Mas, Tem que ser mais caro que aquele ali, Porque ele já vem com couro, Deve estar uns 22, 23, Esse aqui é o Malibu, Dá 26 mil dólares, 2015 Malibu, De couro dentro, Malibu LT, Bacaninha, Cara, Olha lá, Já acho mais bonito o Malibu, Que o Cruise, 26 mil dólares, Cara, Baratinho, Legal, Não sei se tá pra ver ali, O preço, Tá, 26, Vamos ver aqui, Aqui é um Cruise também, 20 mil, Simplesinho, Por dentro, Tá, Outro Cruise também, 27 mil, Só que já com couro, Tá vendo, Detalhe por dentro, Bonita a cor, 27, Carrinho que esse aqui, Outro Sonic, É um ponto 8 litros, Seis velocidades, Está a 19 mil dólares, Tá bom, Vale 17, 245, Só que já com tudo mais, As coisas diferentes, Que eles colocam no carro, Já subiu pra 19, 20 mil dólares, Carrinho aí, Sonic LT, Estamos com um Mellow Blue outra vez, 27 mil, Um pouquinho de couro e tecido nos bancos, Os vidros não são fumer, Será que tá tão caro, Saber, Outro Mellow Blue, 26,500, Vem com a navegação, Vem com tudo, Cara, Então se veja, O preço era 23, 24, Né, Eles colocam tudo isso daqui, E tal, E já aumenta, Pra 26, 520, Ali também tá outro Mellow Blue, 23 mil, Já depende do que eles colocam no carro, Né, Aqui tá 23, E assim, Tá bom, Estamos chegando no final aqui, Pessoal, O que eu vou fazer, Eu, Vou ver se vou lá no Mellow, Só que esse Mellow aqui, Tem o preço na janela e tudo mais, Vou ver se no outro tem, Não vou lá do outro lado da rua, Eu vou lá no da Ford, Que fica lá de lá, Mas bacana, Já comprei carro deles, Os caras são ladrão, Tá bom, Mas, Não tem problema, Dá pra mostrar pra vocês só, Falou? Cara, Olha aqui, Cara, Uma empala, Bonitão, Bonitão por dentro, Cara, Uau, Muito espaço, Deixa eu ver se dá pra ver o preço, 35 mil, 35,500 quase, Como é que ele tá aí? Uau, Bonitão, Muito bacana, Muito bacana, Esse aqui já é o Mellow Bull, Também, 2015, Por 31, Uau, Olha a cor do Bull, Dos bancos, Você viu? Bacana, Bacana, Até que saia um desses no meio, Vai demorar um pouco, Carro legal, Legal, Bacana, Vamos lá pessoal, Vamos lá no outro, No outro, Outra concessionária, Dá uma olhada, Esse aqui já tá por 28 mil, Também é o Mellow Bull 2016, Não sei se dá pra ver, É escurão por dentro, Muito escuro, Tá bacana, Mas, Esse aqui tá legal pra caramba, Uau, Gostei da cor dos bancos, Mas, Esse é gosto, Gosto de cada um, Esse aqui já vale 40, Esse outro Mellow Bull, Aqui já vale 31, E esse aqui já 28, Você viu? Esse aqui tá bonitão, Então é isso pessoal, Vamos lá pro outro Maloof, E, Dá uma olhada nos preços deles lá também, Só que ele é só Ford, Aqui tá um Cadillac SRX, 45 mil dólares, Ou seja, Aqui é só Cadillac, Cadillac, E Chevrolet, Vamos lá pro da Ford, Tem muita coisa bacana lá, Tem van, Tem caminhãozinho, Não sei o que mais, Lá tem várias coisas, Vamos embora, Tchau, tchau, Deixa o joinha, Não se esqueça de se inscrever, E compartilhar, Vamos embora, Tchau,